Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Cano Nobre e estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Turner. Pois é, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Turner, pois nós temos que comentar ainda sobre o filme de Mortal Kombat aí. Nós tivemos as notícias nesta sexta-feira, vocês já viram os vídeos no canal, tanto das imagens quanto das informações de roteiro que nós tivemos lá no site do EW. Mas nós temos aqui, eu e o Alanius, teorias para poder comentar com vocês, principalmente da descendência do Cole, que ficou claro naquele texto que ele tem. E como eu tinha comentado, deve ser sim de um personagem de Mortal Kombat e a gente vai falar aqui o que a gente pensou, rapaz, que se acontecer o Cole vai ser um personagem foda. Cuidem o que a gente está falando. Mas antes da gente continuar, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, camelô.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado, então vamos lá. Meu querido Alanius, a primeira coisa que nós temos que comentar aqui, antes da gente ir para essa teoria que a gente pensou, o brother Olivier Jr. marcou a gente no Twitter aqui, cara, falando sobre uma possível teoria que ele viu lá no Facebook sobre qual seria essa descendência do Cole Turner, que pelo texto lá como a gente acabou de falar, tem sim dentro do Mortal Kombat e de algum personagem da franquia mesmo. E nesse trecho que ele comenta, Alanius, vamos lá, ele fala aqui o seguinte, a mesma pessoa que acertou sobre alguns personagens das imagens, disse que o Cole não será um personagem novo, será o Satoshi que na infância mudou de nome para Cole e no final ele será o novo Scorpio. Aí ele continua falando aqui no tweet dele, Isso corrobora com a fala do diretor, pois ele disse que os dez primeiros minutos do filme vai ser uma luta de Bihan e do Hanzo, antes dos personagens de MK terem poderes. Por isso o ator um pouco velho e ainda cria a oportunidade do Satoshi fugir enquanto o Hanzo morre. Isso aqui foi uma teoria que ele viu lá no Facebook, nosso querido Olivier Jr. lá no Twitter. Obrigado aí, meu querido, de coração por ter marcado a gente nisso, entendeu? Continue assim que a gente sempre traz em vídeos e cita a galerinha que marca a gente nesses conteúdos. E aí, cara, depois de ler esse texto dele aqui, a gente começou a pensar a respeito aí, o Alanis e tal. Faz um pouco de sentido? Faz. Seria legal? Mais ou menos, entendeu? Porque sim, se a gente for pensar em termos de Scorpion na franquia Mortal Kombat inteira, ele sempre foi o Hanzo Hasashi. E você pensar na ideia de eles trazerem um ator como o Hiroyuki Sanada pra poder fazer o Scorpion e aproveitá-lo ali só nos primeiros minutos de filme pra depois ele não aparecer e o Cole se tornar aí o novo Scorpion, sendo ele filho do Hanzo, que é o Satoshi no caso aí, eu acho que é um desperdício gigantesco de talento que o Hiroyuki tem. E eu acho que essa ideia de você trazer um novo Scorpion também, acho que não combina tanto com a proposta, cara. Acho que foge do que é a essência do Mortal Kombat, o que é a essência, na verdade, do Scorpion mesmo, né, Alanis? Sim, eu acho que a grande parada do Scorpion é exatamente o drama dele de ter perdido a esposa e o filho. Porque se... O esposa e o filho e todo o clã, né, Alanis? Se o filho fica vivo, ele não tem por que voltar. E aí, realmente, acaba acontecendo essa situação, mas aí não tem uma justificativa do porquê que ele viraria o Scorpion. Além do que, é falado que a batalha que eles têm é lá no Japão feudal. Isso indica que o Sub-Zero vai viver pra cacete. Se passa muitos anos antes do período que vai acontecer o filme, né, brother? Exatamente. Então, o Cole, ele teria que ser um cara bem mais velho, por conta do tempo, sabe? Contudo, a questão da marca que eles falam, né, que tem ali e tal, que indica a predestinação, isso é um ponto interessante e é aí que começam umas dicas loucas, né? Eles falaram assim, vai ser sobre sangue. A gente vai deixar essa teoria pro final. Sobre conexão, né, Alanis? Exatamente. Vai ser sobre sangue, vai ser sobre conexão, vai ser sobre família, entendeu? Eles falaram que o filme vai ser isso. Então, faz um pouco de sentido. A questão do dragão, inclusive, tem a ver com essa relação de sangue, né? Porque é geração, é descendência. Mas a gente vai chegar lá ainda. Agora, essa teoria dele, seu Satoshi, é bem interessante. Só que eu acho que fica uns pontos. Tipo, a idade dele não adiciona. Desperdício do Hiroyuki, como o Kaiô comentou. Então, acho que não vai por conta disso. É, e outra coisa também, cara. Ele se transforma em espectro depois que ele morre por conta da raiva que ele tem da família dele ter sido assassinado e tudo mais. Não faria sentido o Kolo se transformar no Scorpion, porque o que é o Scorpion, cara? Ele é um espectro de vingança. Eles alterarem também o que é o espectro Scorpion seria muito zoado. É, eles iam mexer muita coisa. Eles disseram, já em um roteiro vazado que a gente tinha visto aí, que eles iriam alterar a história de Scorpion em Sub-Zero. Esse a gente realmente tinha visto. E pelo que a gente viu da parte do Sub-Zero, isso realmente aconteceu. A gente ainda vai falar isso em um outro vídeo. Mas nesse ponto do Satoshi, cara, eu acho pouco provável, apesar de achar crível, por conta desses pontos que eu e o Alanis acabamos de passar aqui pra vocês. Aí, nós vamos na outra teoria que a gente pensou com base no Cole Turner. Porque sim, pra gente, depois do que eles mostraram aqui no texto, tudo que a gente pensou sobre o personagem, essa questão da marca que ele tem, da descendência e tudo mais, a gente começou a pensar em uma outra possibilidade de ele ser descendente de um outro personagem, fora o Scorpion ali, nada a ver com o Hiroyuk Sanada e tudo mais. E se, e se, a gente não tá falando que é, mas acabou passando a ser um desejo nosso aí, o Cole Turner for, na verdade, o Quile Yang, Alanis? Exatamente, cara. E isso faz, na minha perspectiva e na análise que eu fiz, porque na hora que a gente tava lendo o texto ali, o cara tinha comentado alguma coisa, eu li ali por cima, e de repente eu tava lendo, e aí eu, a hora que eu terminei de ler, eu falei, nossa, cara, o Cole Turner pode ser o Quile Yang? A gente tava numa live, o cara falou, mano, é aquela segunda teoria? Eu falei, aí eu bati o olho e eu falei, é? Então assim, a gente chegou nessa conclusão por conta das dicas que acaba tendo ali. Então a gente tem a descendência, a gente tem a parada de que o Quile Yang, ele é um irmão do Sub-Zero e que eles vão alterar a origem dos personagens. A gente tem a parada de que o Sub-Zero vive pra caramba por conta dele ser o Quile Monster e tudo mais, e isso justificaria o fato do Cole Turner continuar vivo e ser jovem ainda, né? Porque tem essa relação por ser, vamos falar assim, vai de um grupo de seres diferentes. Então, pra gente fez muito sentido isso, e aí a parte mais louca é assim, o Shinsung manda o Sub-Zero ir atrás do Cole Turner. Então assim, justifica também a busca, né? Porque ele quer ir matar o irmão ou, sei lá, pegar o irmão pra treinar, sei lá, alguma coisa assim. E ele aceita a parada do Shinsung ali. E aí, malandro, imagina que louco os dois tretando ali, porque o Cole Turner descobre que ele é o irmão mais novo do Sub-Zero. Já que eles estão modificando o filme assim, isso dá margem pra gente poder extrapolar aí uns pensamentos no nosso. Por que não? A gente já viu essa questão do Sub-Zero não usar poderes e tudo mais, inicialmente, a gente vai comentar isso em outro vídeo, o que a gente acha que vai acontecer nesse sentido. E de alguma forma, o Shinsung pode manipular o Joel Taslin, que vai ser o Sub-Zero Bi-Han, fazendo com que ele vá atrás do Cole Turner por conta de algum motivo, mas ele tem alguma outra coisa por trás ali, pra poder pedir que o Sub-Zero faça isso. A questão da teoria que a gente comentou sobre o Satoshi e tudo mais aí, o Scorpion, né, no caso, faria sentido o Sub-Zero ir atrás dele também? O Shinsung falava assim, pô, que cara lá, ele é o descendente do Scorpion. Vai lá matar ele, entendeu? Mas, por conta desses motivos que a gente comentou nessa primeira teoria do Scorpion aí, do Satoshi e tudo mais, a gente acha que isso não vai acontecer, e é muito mais legal se o Cole Turner acabasse se revelando aí ser o Quile Yang, que é o irmão do Bi-Han, e ele simplesmente trocou o nome, cara. A gente sabe que os Cryomancers, eles são de Outworld, e eles foram pra Terra. E isso dá a possibilidade de alguma coisa ter acontecido na infância do Cole, na infância do Bi-Han e tudo mais, que eles acabaram se separando, e um deles foi pra Terra, viveu lá com outro nome e tudo mais, pra poder depois descobrir essa descendência dele, e na verdade o Cole Turner é o Quile Yang. Seria uma coisa muito insana, cara. Muda muito a questão da história, a rivalidade de irmãos e assim e tudo mais, mas eles disseram que alteraram a história dos dois. Eu acho que nesse ponto, seria mais legal do que qualquer outra coisa ali. Ou vocês preferiam aí que o Cole Turner fosse realmente o Cole Turner e acabou, entendeu? Porque eles falaram que é uma coisa de família. Falaram que tem esse laço de sangue e tá mais presente do que a gente imagina. Então, como eles ressaltaram muito a questão do vínculo, a gente achou que seria mais viável se o Cole Turner acabasse se revelando como o Quile Yang. Eu até cheguei a comentar com o Caio, por exemplo, imagina se no caso ele é o Johnny Cage, né? Mas ele não tem cara de Johnny Cage. Não tem, não tem. Agora, ele ser um Quile Yang faria sentido, um Quile Yang jovem e tal, mesmo porque no primeiro Mortal Kombat o Bi-Han morre e nos outros quem fica é o Quile Yang. A gente acredita que o Bi-Han vai morrer nesse filme, provavelmente pelas mãos do Scorpion, entendeu? Se o Cole Turner acabar sendo o Quile Yang, pode ser que os dois entrem num embate ali e tudo mais, descobrem esse parentesco aí e acabem não se matando por algum motivo. Daí o Scorpion entra em cena pra poder ter a famigerada luta lá com o Sub-Zero e acaba matando o Bi-Han e fica só o Quile Yang mesmo. Ah, não imagina se os dois estão tretando ali, o Bi-Han dá um pau no Quile Yang lá e tal, né? Porque o Quile Yang não manda muito dos Paranauê e aí o Scorpion aparece pra salvar o Quile Yang. Porque a gente sabe que o Scorpion não tem rincha com o Quile Yang. Lógico que esse é um problema que se desenrola depois ali. Lá no Mortal Kombat 4, por exemplo, que a gente vê que realmente o problema resolve ali. E na versão nova, o Quile Yang chama o Scorpion pra conversar e fala, ó, foi isso aqui que aconteceu. A gente pensando dessa maneira, igual a gente falou, é teoria, tá? Não quer dizer que vai ser isso, não. Eles podem, no final das contas ali, deixar o Cole Turner como o Cole Turner mesmo, um personagem original que é descendente de alguém do Mortal Kombat. Vai ficar zoado pra caramba, na minha opinião. Mas por todas essas pistas que ele deram pra gente no texto aí, cara, isso me deixa inclinado a acreditar que ele, na verdade, é uma outra pessoa e o Cole Turner é um nome que ele pegou ali pra poder disfarçar o seu verdadeiro eu. Isso seria muito legal. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam dessa nossa teoria maluca, cara? Pra vocês, isso seria mais legal do que simplesmente ter um personagem original ali com descendência de algum personagem do Mortal Kombat? Comenta aqui embaixo, deixem suas opiniões e teorias também, se vocês tiverem algumas, entendeu? E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você deu uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Só um minuto, queria mandar um salve pro Eric de Cyrax e pro Juliano, porque na live a gente fez uma brincadeira ali e eles acertaram qual que seria a teoria que a gente ia falar aqui no vídeo de hoje. Verdade, cara. Muito bem lembrado, Alain. Já tinha até esquecido disso, mano. Valeu mesmo. Parabéns aí, Juliano e nosso querido Eric de Cyrax, porque vocês acertaram a nossa teoria quando a gente estava mandando as pistas lá na live, cara. Vocês são foda. Isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Beijo pra todo mundo. Até mais. E... Fumos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.